O Brasil vem acompanhando de perto as manifestações aparentemente espontâneas que vêm pipocando em várias partes do país. Brasília já teve no Rio de Janeiro quase todo dia, São Paulo também e outras localidades. Brasília também não fica de fora. Mas o fato, o importante é que o primeiro livro a ser lançado sobre essas manifestações já tem um título, Cidades Rebeldes, Passe Livre e as Manifestações que Tomaram as Ruas do Brasil. O Cidades Rebeldes, que é o nome do livro, e que agora nós vamos conversar com o seu autor, o autor deste livro, é o sociólogo, professor da USP, e é um dos autores desse livro, um dos autores. Ele está conosco agora, o professor Rui Braga, com quem nós vamos então conversar. Professor Rui, bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Isso, muito obrigado ao senhor pela atenção. Realmente, o livro já está pronto trazendo todo esse conjunto de manifestações, ou seja, o Cidades Rebeldes já está pronto, professor? Já, já está pronto. Ele deve estar sendo lançado agora, no começo da próxima semana. Nós reunimos um conjunto de autores brasileiros e autores estrangeiros que se debruçaram numa tentativa de interpretar as chamadas Jornadas de Junho, e uma interpretação que, vamos dizer assim, assume diferentes pontos de vista. Essa é a nossa intenção, é propor ao leitor uma grade de interpretações capazes de iluminar esse evento que foi aparentemente espontâneo, vamos dizer assim, que foram as Jornadas de Junho. Agora, interessante, né, professor, que houve um, e continua tendo, né, um exercício muito forte aí para tentar entender aí esse movimento. Quer dizer, o senhor nos trouxe já, né, o esforço também do pessoal que concentrou para poder também preparar essa obra, quer dizer, é claro que lendo o livro nós vamos tirar as nossas conclusões ou então, de alguma forma, acompanhar o pensamento de quem realmente debruçou para poder já traçar esse movimento nas cidades e perpetuar, portanto, aí na nossa literatura. Mas, enfim, foi possível chegar a uma conclusão quando se debruçou e concluiu Cidades Rebeldes? Olha, eu acho que a principal conclusão é que, um, os eventos de junho são compreensíveis, ou seja, eles não foram um evento isolado, eles fazem parte, vamos dizer assim, de um processo social que tem se desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos e que, em grande medida, articula problemas são problemas muito sentidos pela população do ponto de vista do mundo do trabalho com problemas que também são muito sentidos pela população do ponto de vista do modo de vida nas cidades, nas grandes metrópoles brasileiras. Então, a grande conclusão do livro é que é possível compreender os eventos de junho, os seus desdobramentos em julho agora, muito provavelmente, essa dinâmica de protesto nas ruas, uma dinâmica bastante radicalizada, ela deve permanecer ativa durante um bom período. Essa guinada, vamos dizer assim, histórica, ela é compreensível à luz dessa combinação entre problemas do trabalho e problemas do mundo urbano, das cidades. Quer dizer, com toda certeza, quem tiver a oportunidade de estar diante dessa obra vai poder, então, após a leitura, fazer uma boa reflexão, né, professor? Ah, sem dúvida nenhuma. O livro traz muitos dados, né? E um dado que eu sempre destaco, que é um dado bastante ilustrativo daquilo que efetivamente nós tivemos nesses meses, nesses últimos meses, foi o dado de uma empresa de consultoria que fez uma pesquisa traçando o perfil dos manifestantes nas jornadas do Rio de Janeiro, que é efetivamente o centro, digamos, o centro mais neurálgico desse movimento, dando conta de que 70% dos manifestantes estavam empregados, ou seja, é basicamente uma insatisfação de quem está empregado, né, é uma insatisfação daqueles que são os excluídos da sociedade. 33% desses manifestantes ganhavam até um salário mínimo, ou seja, são trabalhadores subremunerados, né, e um pouquinho mais de 30%, 30,33%, ganhavam entre dois e três salários mínimos, ou seja, quase 70% daqueles que foram às ruas no Rio de Janeiro ganham até três salários mínimos, que indica nitidamente um elo forte entre esses manifestantes e aquilo que a gente tem assistido de, enfim, de transformação, mas ao mesmo tempo de problemas relacionados à qualidade do trabalho que nós percebemos nesse último período, nesses últimos dez anos, enfim. A sociedade brasileira tem oferecido salários e condições de trabalho muito ruins e isso e essas condições acabam se somando aos problemas do transporte público, da especulação imunilária que obriga as pessoas a se deslocarem cada vez mais para as áreas periféricas, a violência policial, enfim, em tudo aquilo que a gente consegue perceber que são as grandes fontes de inquietação da população brasileira, da grande maioria da população brasileira hoje. Agora, professor Rui, o que chama também muita atenção, né, foi a rapidez com que os senhores, né, tomaram essa iniciativa, ou seja, os efeitos do gás pimenta ainda estão ainda no ar, como também o cheiro dos coquetéis molotov, né, e o livro já está pronto, quer dizer, foi muito rápido, né, como é que surgiu essa ideia, professor Rui? É, na verdade, ele é um livro mais de intervenção, é o que a gente costuma chamar de um livro de intervenção, ou seja, que procura articular o pensamento e a ação. Muitos dos autores do livro já estão refletindo sobre essas dinâmicas, as dinâmicas urbanas, os problemas urbanos, os problemas do mundo do trabalho, questões relacionadas à violência policial, etc., ou seja, todos aqueles elementos que fazem parte do livro já estão refletindo, estudando, pesquisando sobre esses elementos há muito tempo. Eu mesmo, no final do ano passado, de 2012, havia lançado um outro livro, chamado A Política do Precariado, também pela editora do Oitento, que procurava dar conta exatamente dessas transformações do mundo do trabalho no Brasil nos últimos 10 anos e como isso produz inquietação social entre aquela massa de trabalhadores que entraram no mercado formal de trabalho nesse período. Só para você ter uma ideia, um dado que também eu acho importante, 94% do emprego formal que foi criado entre 2003 e 2010 paga até 1,5 salário mínimo, ou seja, a sociedade brasileira, a economia brasileira se especializou em criar empregos que pagam muito mal, exatamente pelo fato de serem empregos concentrados em setores que não têm ganhos de produtividade, ou seja, setores como principalmente o setor de serviços, com dificuldade de apresentar ganhos de produtividade e que não exigem níveis muito elevados de qualificação. E isso acaba fazendo com um pique de espeta, vamos dizer assim, na população trabalhadora, no jovem principalmente, porque a imensa esmagadora maioria desses postos de trabalho foram ocupados por jovens, por mulheres, por trabalhadores não brancos, cria uma grande expectativa de progresso de ascensão social, mas logo na sequência eles percebem que esse progresso tem uma data de validade, ou seja, ele é muito rápido e muito curto, ele não oferece propriamente, do ponto de vista do mundo do trabalho, não oferece propriamente possibilidades de progressão, isso cria uma inquietação, uma inquietação muito forte que se associa às duras condições de trabalho, a taxa, por exemplo, de rotatividade de trabalho aumenta, a taxa de terceirização aumenta, enfim, o número de acidentes de trabalho aumenta, quase dobra nesse último período, e você tem uma insatisfação, uma inquietação social que vira, que se transforma em insatisfação. E essa insatisfação é possível medida no número de greves, ou seja, desde 2008 o número de greves no país só aumenta. O ano passado, para você ter uma ideia, é um pico histórico do número de greves no país, só perde para os anos de 89, que foi a eleição do Collor, e 90, que foi o plano Collor, o sequestro da poupança, a hiperinflação e assim por diante. Então você percebe nitidamente que existem razões que explicam essa jornada de junho, ou seja, essa transformação de uma inquietação social em insatisfação que vai transbordando e vai alcançando as ruas. E uma insatisfação que atinge principalmente os setores mais jovens da população, aqueles que têm até 28 anos. Bom, o livro já tem a editora, com certeza, né, professor? E o preço simbólico, não é, aparentemente? Os autores, na verdade, os colegas que participaram desse projeto, eles abriram mão dos direitos autorais para que o livro seja efetivamente vendido e comercializado, já a preço de custo, para que ele possa efetivamente alcançar o máximo de leitores, o maior número de leitores possível. Que dia que vai estar nas bancas? Já tem a data? A partir de segunda-feira, segundo a editora, já deve estar presente para as livravisas. Só repete as editoras aí, por favor, professor. A editora chama Boitempo. Boitempo. Tá ótimo, então. É uma editora aqui de São Paulo. Tá ótimo. Professor, foi um prazer ter conversado com o senhor. Muito obrigado e parabéns aí, hein? Espero que o livro traga elementos para que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo no país hoje. E com toda certeza, o livro terá desdobramentos, né, professor? Tá ótimo. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.